Quer em bicar? Tenta subir no Martins, o bonde é bolado D3AR, Glock, AK, e a luneta te monitora no alto Vou avisar, não vai peitar, aqui na faixa vai ver chuva de aço E os alemão, hoje vai chorar, os canadetas vai jogar E o G3 cargalhar, tu pode ter certeza que a feira vai vermelhar O AK vai cantar, a bala vai voar, vai brilhar tudo, vai, vai, vai na feira atormentar Peitar o trem, se liga, bota a cara, vai ver aço, lá de cima, palmiano Tem que picar, na subida, sentir o clima, sente Bate o rádio, lá de baixo, avistamos o liga Se é problema, nós aplica, deixa eles tentar Coladão e o formigão é chapa quente, aqui o clima é diferente Se os cana sufocar, vai ver o AK cantar Fator é chapa quente, aqui o clima é diferente Se tenta subir, aqui vai ver Glock gargalhar Quem picar, tenta subir No Martins, o ponte é bolado D3AR, Glock, AK, e a luneta te monitora no alto Vou avisar, não vai peitar Aqui na faixa, vai ver chuva de aço E os alemão, hoje vai chorar Os cana tenta, mas logo sai voar Tu quer ir picar, né? Tu vai tentar, né? A bala vai voar, haha Feitar o trem, vai, ah Se a guerra começar, e o G3 gargalhar Tu pode ter certeza que a feira vai vermelhar O AK vai cantar, a bala vai voar Vai brilhar, vai, vai, vai na feira tormentar Feitar o trem, se liga, bota a cara Vai ver aço, lá de cima, palmiano Tem que picar, na chuvida, senti o clima, sente Vai se o rádio, lá de baixo, avistamos os polícia Se a problema, nós afiramos, deixa eles tentar Coladão e o formigão é chapa quente, aqui o clima é diferente Se os cana sufocar, vai ver o AK cantar Batória e a chapa quente, aqui o clima é diferente Se tenta subir, aqui vai negócio de gargalhar Esse é o Robert, Robert Os lança, tomar no cu nessa porra